Eu escrevi um texto hoje sobre a guerra, infelizmente, em curso e o que está em curso. E eu começo dizendo ali que ninguém, Bob Furui e Bruno Capozzi, deve apelar ao bandido pelo bom desempenho das coisas, pelo bom desdobramento das coisas, não é isso? O bandido é o bandido. O que você espera que o bandido faça? A bandidagem. O Putin é o bandido? Então tem o mocinho. Já que é um filme de capa-espada, ou com armas um pouco mais perigosas do que essas, então tem o mocinho. O mocinho é o Joe Biden? Então se deve apelar ao mocinho. Já que o bandido não resolve, porque ele é bandido, porque ele é mau. Não, não estou fazendo ironia, eu acho o Putin uma péssima figura. Acho o Putin uma figura horrenda. Faz muito tempo que eu acho isso. Não há um só texto meu elogiando o Putin. E olha que ele está aí faz tempo. Ele é uma figura péssima. Então, que o mocinho aponte saídas. E não há dúvida nenhuma de que o mocinho é o Joe Biden, o grande mocinho, né? O mocinho, tem o mocinho secundário e mais midiático até, que é o Zelensky. Mas o mocinho é o Biden. E o Biden não parece muito empenhado em fazer o filme chegar a um bom lugar, se por bom lugar, se entender, não haver, por exemplo, a guerra nuclear, não se extremarem os confrontos, diminuir o número de mortos. Porque, obviamente, a quantidade de mortos civis até agora, ela é incompatível com o tamanho da invasão. Não há os ataques indiscriminados, mas eles podem acontecer. E aí muitos milhares podem morrer. Agora, notem, tem uma tragédia concomitante, decorrente da guerra, que é o número de refugiados. Que tende a crescer. 3 milhões, mais de 1 milhão crianças. O que também se explica, porque os homens de 18 a 60 anos são proibidos de deixar a Ucrânia. São soldados compulsórios. E um país que, sim, foi invadido, a ação é criminosa. Agora, é preciso também que se busque, que se verifique as condições em que esse país está fazendo a guerra. Isso até agora não tem sido feito. Se vai ser feito, não sei. Agora, o que me deixou bastante preocupado é que os Estados Unidos resolveram deixar claro, parafraseando o James Carvalho, aquele cara que aquela vez disse na campanha do Clinton contra o Bush pai, o Bush primeiro, essas coisas que vocês estão falando de política é bobagem, é economia, idiota. E agora a gente poderia dizer, não é a Ucrânia, é a China, idiota. Porque os Estados Unidos vazaram para a imprensa documentos que, segundo eles, indicam que o Putin pediu auxílio militar à Rússia, auxílio militar na compra de equipamentos, por intermédio da compra de equipamentos, a China, né, a Rússia pediu à China para que venda equipamentos militares, e a China teria concordado. E os Estados Unidos não tiveram nenhuma dúvida em fazer uma ameaça à China, explícita. Dizendo, olha aqui, vocês poderão ser alvos também das retaliações e das sanções. A economia russa é do tamanho da brasileira, ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos. E vejam o estrago que já faz no mundo, ou que já fazem as sanções. O Banco Mundial veio ao público e falou assim, olha, a sanção custa mais caro a economia mundial do que a própria guerra. E nós estamos falando da décima, décima primeira economia. Dá para imaginar o que seria se os Estados Unidos resolvessem aplicar sanções para valer. Existem pequenas sanções em curso hoje, mas sanções para valer é aquela que será a maior economia do mundo em 2027, e sem dúvida nenhuma, é a China o grande motor do crescimento do mundo. Isso dá para provar com razoável facilidade. A China colocou os 17 milhões de habitantes ali da região de Xinjiang, que congrega grandes empresas da área de tecnologia, colocou em quarentena obrigatória, em isolamento. O que foi que aconteceu, meninos? As bolsas do mundo inteiro caíram. As bolsas asiáticas nessa terça fecharam em queda. E queda expressiva. Então vocês podem imaginar o desastre que não seria se os Estados Unidos resolvessem de fato aplicar sanções para valer a China. E ainda que não fossem as mesmas contra a Rússia, mas sanções severas, sanções graves. Da forma como as coisas se desenharam, fica evidente que aquela certa independência que a Europa manteve, até nos anos de Guerra Fria, ali, Europa Ocidental, estava com a Europa Oriental Comunista ali do ladinho, mas ainda assim havia uma voz com alguma independência em relação aos Estados Unidos, com o fim da União Soviética, etc., a Europa ensaiou, especialmente por intermédio da União Europeia, que já vinha lá de trás, né? Mas ela ganhou personalidade. Ensaiou ser um ator global. Hoje esse ator global desapareceu. Hoje, nesse exato momento. Esse ator global desapareceu e existe nos Estados Unidos. Então, tem muita gente, né? Eu acho engraçado que quem não está endossando inteiramente a posição dos Estados Unidos é chamado, o quê? De putinista. Discípulos de Putin. Eu poderia falar que aqueles que defendem completamente a posição americana são os candidatos a estagiários da terceira idade do Pentágono, né? Tendo um ataque de pelancas em defesa da posição americana. Bom, hoje os Estados Unidos aparecem como um ator sozinho. A Europa desapareceu das conversações. Parece não ter a menor importância. Quando não endossando as posições americanas, às vezes até com mais dureza. E agora eu pergunto, essa ameaça à China faz sentido? A expansão da OTAN, obviamente, hoje há uma matéria, acho que, não sei se na Folha, em algum lugar, intelectuais, dizendo a Europa não quis à Rússia. E não quis mesmo. A OTAN foi se expandindo contra a Rússia. Ah, não era para ameaçar de verdade. Mas se não era para ameaçar de verdade, então para quê? O que temos hoje não é uma ameaça de verdade? Mas volta ao fio. Nós temos a Rússia, que estava sob ameaça, fez o que fez, contra as leis internacionais. À medida que recebe, a sanção que recebe dos Estados Unidos e da Europa, o que é que a Rússia vai fazer? Ou o suicídio, dizer assim, ah, nós vamos, meninos, não tem mais Rússia. Acabou. Acabou, não tem Rússia. Ou, evidentemente, há uma aproximação com Pequim, mas isso é da natureza do jogo. Quem torna a Rússia, quem primeiro rejeitou a Rússia, e agora a torna uma futura subordinada de Pequim, é a ação americana consertada com a ação europeia. A China veio ao público dizer, não, nós não queremos briga, nós não queremos, até porque não quer mesmo, tem outros interesses. Agora, é evidente que a China emerge dessa situação, aparentemente, os Estados Unidos voltam a ser, olha, vou fazer uma ironia aqui, meninos, com Biden, a América é grande outra vez. Hã? Quem diria? Dá dictates, distribui, diz quem faz, quem não faz, quem pode, quem não pode. E ameaça a China. Você imagina se a China resolve pagar para ver? Não vai fazer, porque também seria prejudicada. Agora, o fato de que, se pagasse para ver, o mundo mergulharia no caos, indica que aquela que será a maior economia do mundo daqui a quatro anos, cinco anos, sabe que o outro lado está blefando. Mas, insisto, não quer, não quer barulho. Tanto é que as empresas chinesas globais, elas estão obedecendo as sanções. Isto é, ah, não é para negociar, não, elas estão obedecendo. Não vão transgredir. Para não serem vítimas de punições dos países em que operam e que estão afinados com a política americana. agora, a China como Estado, evidentemente, a China como Estado vai defender os interesses da China. Né? É, quem está mudando um pouco, digamos assim, o equilíbrio de forças, é a própria ação destrambelhada dos Estados Unidos. E, quando eu digo isso, ah, então era para concordar com a invasão, era, não, não era para concordar, a questão é saber se em três semanas de guerra você opera essa escalada que se operou. Por exemplo, a China é contra as sanções fora do conserto das Nações Unidas. Vocês sabiam que retaliações e sanções fora do conselho das Nações Unidas também contrariam as leis internacionais? Também contrariam as leis internacionais. Assim como a invasão de um país. Olha como o Reinaldo é pró-China, olha como o Reinaldo é pró-Rússia, olha, não, olha como o Reinaldo é contra a guerra. Isto sim vocês podem dizer. Olhem como o Reinaldo é contra a guerra. Olhem como ele entende que há um espaço de negociação antes da escalada militar ensandecida se você tivesse um líder que estivesse interessado nisso e não sair ainda do atoleiro em que estava lá no Afeganistão. Atoleiro moral depois daquela saída destrambelhada. mas e que passou a se encantar com a própria voz, passou a se encantar com a ausência de líderes europeus, com absoluta subserviência, mas isso não é de hoje, é sempre, da imprensa americana poderosa, sim, aos ditames do governo, que influencia de maneira absurda o que se faz aqui no Brasil também, até por contaminação, por preguiça, por o que seja. Verdadeiras aberrações, veja o caso do Facebook, que agora mudou de ideia, mais adiante eu vou falar, agora não, não, não pode mais pregar a morte de líderes, a gente se enganou. então se aproveita desse momento e passou a emitir alertas globais, olha, atenção, Rússia, olha aqui o que nós fizemos, China, cuidado, nós somos, eu sou, finalmente, volto a ser o gendarme do mundo, volto a mandar no mundo tudo em nome da paz. Em fevereiro, houve 700 ataques ao Iêmen, indiscriminados, atacando população civil, comandados pelo Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da coroa e governo já de fato, e rei de fato da Arábia Saudita. Uma coalizão apoiada pelos Estados Unidos, não é integrada pelos Estados Unidos, mas é apoiada pelos Estados Unidos. e ali sim se faz atenção que a Rússia ainda não fez, não porque a boazinha, porque não interessa agora, pode vir a fazer, que é o ataque indiscriminado. Olhem o tamanho da invasão e a ONU hoje admitiu pouco mais de 600 civis mortos. Imaginem quantos civis morreriam num ataque indiscriminado de verdade, como há no Iêmen. e evidentemente isso não vai comover ninguém. Qual é o sentido dessa sua prosa, Reina? O sentido dessa minha prosa é dizer o seguinte, não, a guerra que está em curso, ela não tem apenas a Ucrânia como alvo, a Ucrânia como interesse, olha o que vai acontecer com a Ucrânia, o risco de a Rússia se transformar de novo na velha União Soviética, isso tudo é uma bobagem infernal. A Rússia não teria nem condições de fazer isso, nem recursos para fazer isso, isso é uma besteira. O que tem isso sim é um vislumbre da elite americana que agora está no poder e aí tem a elite de sempre da guerra que está mirando o futuro e enxerga uma janela que me parece muito equivocada quando digo me, porque são muitos os analistas mundo afora que veem esse equívoco, gente que se dedica a essa questão com muito mais afinco e profissionalismo do que eu, que veem como um desastre uma escolha errada isso que os Estados Unidos vem fazendo que é por intermédio da Ucrânia da Rússia na verdade está mirando já lá adiante um jogo contra a China porque é disso que se trata e se imaginam que a China possa abrir mão de interesses seus com medo das retaliações eu diria o seguinte podem evitá-las ao limite se a Rússia decidisse fazer um ataque indiscriminado a Kiev é pouco provável que a China apoiasse agora achar que a segunda maior economia do mundo por enquanto tendente a ser primeira vai ter receio de ameaças dessa natureza como as que foram feitas em escala global para mostrar que afinal de contas Tio Sun está de volta aí realmente aí realmente é um sinal de que o mundo está doidão está doidão o temor da desaceleração da China de tal ordem que o preço do petróleo meninos caiu e veja que o preço do petróleo caiu por mau motivo dessa vez ah não é porque a guerra deu não por mau motivo as bolsas caíram mais por causa da quarentena chinesa do isolamento imposto do confinamento quando se fala que sempre quando se fala de China também se usam palavras né quarentena só não serve confinamento só falta falar vão ser todos fuzilados muito mais por isso do que pela guerra e o Biden vem falar em estender as sanções porque é disso que se trata ele estava ameaçando a China não parece não parece que seja um bom caminho e não parece que seja o esforço de alguém interessado em por fim a guerra e agora já assim se anuncia Biden vai a Bruxelas na reunião da OTAN mas na linha o chefe mesmo o velhinho veio para mostrar eu não estou gagá e eu tenho minhas dúvidas se essas ações muito se fala da sanidade mental do Putin muitos são eu acho que ele nunca foi mas eu tenho minhas dúvidas se isso aqui é uma evidência de sanidade e outras coisas que nós vamos ver que aconteceram claro a Rússia também impôs sanções aos americanos o Joe Biden o Joe Biden Bruno não pode pisar nos Estados Unidos na Rússia até parece que ele estava com vontade de ir para lá está ali reagindo isso não tem importância é claro que isso não tem importância o que tem importância é outra coisa que nós vamos ver o que tem importância é a guerra agora se concentrando ali no oeste da Ucrânia perto da Polônia isso tem importância o António Guterres dizendo é voltamos a discutir a guerra nuclear quem diria bom a guerra nuclear volta a ser discutida desde que aqueles que podem tomar decisões façam esforços para que ela seja discutida uma guerra mundial sempre tem um estopim né ah matar o arquiduque começa a primeira guerra oh não sei mas é sempre um são múltiplos fatores são múltiplos fatores a marcha da insensatez não se faz em um dia não se faz com um ato enquanto se imaginar que o pior será evitado com a humilhação de quem nem tem como ser humilhado com o arsenal que tem e com a superestimação de um líder polêmico para dizer o menos superestimação não acho que tem que ser eliminado como Zelensky nós estaremos longe de qualquer solução e até agora todos os anúncios de que algum acordo seria feito nós vimos dela em nada não 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 é mais a Ucrânia não é mais a Rússia ficou evidente que o jogo que está sendo jogado é outro muito mal jogado a meu juízo porque sempre parte do princípio de que o alvo não vai fazer nada e o alvo pode fazer é isso